Abertura Hoje temos um convidado especial É um cara, um crime, um grande goleiro, um grande humorista, um grande fumante, um grande drogado, na verdade Um grande, um grande, um cara sem peso algum, uma pluma de 2 metros e 10 de altura Senhoras e senhores, recebam ao palco do Quatro Amigos, New Agra! Seus fofos Pega no meu pau Tiago reclamando por causa da cabeça, pelo menos tu tens só a cabeça pra dar apelido Olha esta merda aqui, meu querido É isso, é gafanhoto, louva-a-Deus Esse é o reino animal, tem o reino vegetal também Esse dia o cara me chamou de coqueiro tatuado, irmão Olha esse bagulho Graçadão, né? Cabeça de lancheira do caralho Não parece aquela lancheira de metal que nós comprávamos? Ah, é pra se fuder Já tive muita apelida, tem muita apelida de famoso também, né? De Maria Nenê do Vasco O que mais magoa mesmo é Rodolfo do ET Isso aí porque... Machuca Vocês não tem sentimento Sabe por que esse magoa? Porque parece mesmo, entendeu? Isso que eu tô assim Se eu botar um óculos em um terno O SBT me manda um salário, irmão O bagulho é pesado Mas assim, eu reclamo dos apelidos comigo Mas eu dou risada, eu fudo Eu gosto, eu acho legal Inclusive dos quatro amigos aqui São meus brothers há muito tempo Eu só tenho apelido pra um deles Que é o Afonso Que eu... Que eu chamo ele de Fonfon Não, não é que é Fonfon É o tempo todo, se ele não tá no palco Ele tá apertando uma teta Pensa no cara pra tá comendo gente É o barulho que faz, né? E eu... Eu gosto muito de dar apelida Só que assim, eu sou do Recife Vocês acham... Tiago falou uns apelidos aqui Vocês acham pesado A galera do Recife não tem limite pra apelida, irmão Os caras, quanto pior, melhor e foda-se Doeu? Haha! É isso Vocês tem noção Eu tive um brother na escola, coitado Ele sofreu um acidente de carro Ele perdeu esses três dedos aqui O apelido do rapaz era Pistolinha Então quer dizer... Não! Não tem consideração nenhuma pela pessoa Tinha um amigo meu que também Ele tinha perdido esses três dedos Que o apelido dele era Parado O do nosso era Pistolinha Era mais legal que tinha resposta Que ele falava Pistolinha Ele falava Toma no cu Ele falava Era do caralho Era bom... Era bom pra caralho Pistolinha ficava puto Era do caralho Eu... Eu tinha um brother que estudava com a gente Que ele tinha vitiligo Sabe? Vitiligo, as manchas e tal E aí ele tinha os apelidos básicos Manchinha, mancha, manchoso Milk bar Que tinha aquela vaca, lembra? Só que aí a diretora viu E falou assim, ó Esse eu gosto desse apelido Que foi o mais criativo que eu fiz Ela falou assim Ó, não pode chamar de manchinha Isso é bullying Isso é uma deficiência Você tá zoando aí E a próxima vez que eu ver Chamando de manchinha Vocês vão tudo suspenso Falei, tá bom Cheguei no dia seguinte Cheguei na escola e falei E aí, Dom? A galera ficou sem entender E aí, Dom? Aí ela falou Gostei, Dom Legal, né? Dom, bom, nobre, ótimo Aí os caras pegavam pra mim Vem cá Pô, viadagem é esse Dom? Você tá chamando o cara de Dom? Falei, Dom Quixote de lá? Toma na tua cara, bicho Mas os caras são pesados mesmo Tinha o caseiro da amiga minha Que foi um dos apelidos mais pesados Que eu já vi Um brother tinha três irmãos Assim, aquele interior de Pernambuco Aí teve treta de família Aí mataram o irmão dele Aí um mês depois mataram o outro irmão O apelido do rapaz era Resta um E ele levava na Brits Levava e falava Resta um, bora beber Ele falou, vou beber Até não restar ninguém Que a galera... Foda-se E só pra terminar Eu preciso falar desse até Pra pedir desculpas Por acaso você estiver assistindo Minha amiga, me desculpe Que eu... Tinha uma amiga minha da escola Todo mundo amava Ela era incrível Só que ela tinha um probleminha No pescoço aqui assim, sabe? E tinha um ombro meio pra cá assim, ó E acabei meio assim Aí eu botei o apelido dela De roubar o meu violino Então... Se você estiver assistindo, desculpa O que eu precisava... Porque eu precisava me desculpar Aplausos 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 Fala pra ele fazer isso! Vai de novo, vai com o Jackson, vai! Toma! Tocô! Tocô! Já usou droga hoje, né, noia? E por falar em usar droga, senhoras e senhores, hoje temos um convidado especial na fila de piadas! É um cara, faz tempo que não vem, participou várias vezes, mas é porque a última que ele veio, a fila não deu certo, não foi pro ar. Mas hoje vai dar, tenho certeza, então, cara, quando ele entrar, velho, muito barulho! Porque esse cara é foda, um dos melhores comediantes do Brasil, e melhor que um comediante, ele é o melhor rapper que eu já vi nessa porra! Murilo Couto! E aí, fudidos! Vamos falar, meu desabafo hoje aqui, eu até peço desculpa aqui, mas eu tô desabafando porque eu quero que a MPB acabe. Beleza, eu sou contra esse tipo de música, desculpa aí, mas ninguém gosta dessa bosta, tá bom? É tudo mentira, tu não gosta de MPB, tu fala que gosta pra dizer pros outros que é inteligente, mas, na verdade, tu não vê ninguém alegre. Ai, meu Deus do céu, Jorge Mercilo! Uh! Não é uma alegria real, entendeu? O que que tá faltando em MPB? Por que não é? Por que antes era legal e agora não é mais? Porque a MPB era boa no tempo que os militares pancavam, cantou! Todo respeito! Mas, porra, parou de bater, perdeu aquele gostinho! Veja bem, não é porra... Cara, Chico Buarque, você cantou é só porque espancavam, porque ele é fanho! Não tem como ele ser cantor! Não tem como! Imagina o Chico Buarque hoje, chega num estúdio de gravação, quero ser cantor! E o cara tem uma voz bacana, ele, opa, só cantou, né? Então vai, mostra aí tua música, chama Cálice! Beleza, vamos lá! Pai! Pai! Afasta de mim, chama Cálice! Pai! E o produtor, meu irmão, tu quer ser cantor? Tem certeza que tu não prefere ser buzina de pipoqueiro? Pai! Uma pipoca! Pai! MPB não tem graça não! Tu vê a música do Caetano e tu fala, é legal, mas se estivesse espancando ele... Ia ser um pouquinho melhor, entende? Tem que acabar, eu não sei como acabar com a MPB, eu confesso, eu não sei como. Eu tenho aqui algumas ideias pra gente ir minando ela aos poucos até morrer, entende? E sufocando o MPB, assim ó, bem devagarinho, até ficar só o Caetano. Ah... Uma lei, não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma lei, já implemento uma lei lá, pra acabar com a MPB. Primeira coisa, lésbica tá proibida de comprar violão. Não pode mais, não pode, não pode, não pode. Ai, é uma lei homofóbica, é porra nenhuma. Ouve o que eu tô dizendo, não é. Ouve o que eu tô dizendo, não pode. Quero comprar violão, sai! Não é homofobia, você quer se beijar com a sua namorada? Pode se beijar, pode casar na igreja, pode adotar filha. Agora quer dedilhar? Xereca! Nunca mais! Uma corda! Nunca mais! Ok? É perigoso. Me entende, tu me entende. É arriscado não só pra ela, mas pra todo mundo. É que doze minutos na mão dela começa o violão, tan 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 tan. A vida é trem bala, parceiro. Para! 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 Ninguém quer. Ah, Murilo, mas eu sou lésbica e quero me expressar artisticamente. Estou proibida? Claro que não. Faz funk. Foca no que o Brasil faz de melhor, porra. Não tem nenhum país que faz funk melhor que o Brasil. Não tem nenhum que faz. Mas é por isso. O que tu vai desprezar? Veja bem. Dou aqui um exemplo de uma compositora de primeiro escalão que toda mulher pode se inspirar. MC Carol. Já vejo que temos fãs aqui. Que bom. MC Carol é minha preferida. Uma música dela aqui que tem a ver até com trem bala, porque tem o mesmo assunto. Fala sobre meio de transporte. Chama Liga pra Samu. Muito boa. Um trechinho da letra só pra você ver o que é melhor que o trem bala. Liga pra Samu. Liga pra Samu. Ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Fala que isso não é legal. É bem melhor. Ouça o funk e esqueça o MPB. Valeu. Fala. 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 Ai, ai, ai. Hoje é um dia bem especial. Ei, caralho. Tchau. Ai, caralho. Olha o caminhão do leite. Olha o caminhão do chocolate. Esse cara é louco. Senhoras e senhores, é... Existem pessoas que são grandes, e existem pessoas que são... Pequenas. Pequenas. E por outro lado, existem pessoas que são gigantescas. E hoje a gente chama um grande gigante da internet Senhoras e senhores, ele que acabou de lançar o seu especial na Netflix Receba com uma salva de palmas o Whindersson Nunes Boa noite Boa noite Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Que legal, muito tempo voltando É isso aí, hein? Lotadaço Quantas pessoas tem aqui? Suficiente pra pagar os bagulhos Não, tem 700 pessoas 700 pessoas, caralho, foda Lembrou muito o meu começo Eu... Eu tava... Não, eu tava... Até porque no Piauí só tem 700 pessoas Nunca mais faz show no Piauí Ai... Ai, ai... Eu voltei a fazer show de novo depois de quatro meses Acabou o dinheiro Acabou Acabou o dinheiro tudo, cara É doido Não sabia que ficar caro demais, não, cara Eu pensava que dava pra trabalhar assim e parar Quero mais não Não dá não Vai só consumindo Puf, as pancadas Puf, o pessoal comentando Doa isso pra mim Doa, pá 100 mil E eu... Meu Deus, calma Acabou Chega pra mim e fala assim O índice da cirurgia 300 mil reais Senão eu vou morrer De tarde Eu digo Eu ia comprar um carro Dá pro homem, né? Tem que dar Aí dava dinheiro pro homem Chegava o outro Buf Eu digo Pô, meu Deus Tá acabando pra mim, gente Não tô conseguindo Eu tive Chegou o momento que minha cabeça Foi por isso que eu entrei em depressão Minha cabeça entrou tanto numa nóia Que eu comecei a ter que selecionar Qual era a doença pior Cabeça da gente O pessoal Ai, cheguei com a perna quebrada Preciso da cirurgia na perna Aí vinha o outro Eu preciso de uma cadeira de rodas Eu dizia Peraí que você ainda tem uma perna Então eu vou botar aqui Tive que fazer É Dói na gente, cara Fiz a cirurgia no cu Esses dias Fiquei todo errado Tive que ligar pra mamãe No dia que eu tava Comecei a sentir a doença Fiz a doença Fiz lá Mamãe Tô com um negócio no boga aqui, mãe Mãe E agora? Eu digo Não sei, mãe Tô com medo de amputar meu cu, mãe Pessoal Eu vou cagar como, mãe? Eu pedi o cu dos outros emprestado, mãe Como é que eu vou fazer, mamãe? Ai, Wins Fala com o seu irmão Meu irmão é veterinário O que é que tem a ver? Uma coisa Tem nada a ver uma coisa com a outra Meu irmão vai, cara Vai lá no urologista do papai Eu digo Eu não vou no de pai, não Ele disse Por que? Se o mesmo tempo Que entrou no cu do meu pai Tá no meu? Eu digo Não Não, peraí Aí desmoraliza a família Ele disse Peraí Eu falei Não, como é que eu faço? E eu preocupado Morrendo de preocupação Mostrar a bunda Primeira vez 24 anos Não tinha necessidade nenhuma De acontecer isso Pensando E será que o que ele vai achar? Como se o médico ligasse Pro cu de quem Ai Meu Deus Será que eu depilo? Será que eu não depilo? Será que? Por que será? Ei, gente Não tem ninguém que fez uma cirurgia no cu Pra tu ter referência não Pra tu perguntar Sai tudo da tua cabeça Eu digo E agora? Porque eu tenho muito Eu não tenho um pelo no braço Não tenho nas pernas Mas aqui juntou muito, sabe? Juntou Mas é grande A bosta desce fazendo rapel Ela desce assim aqui Assim E vai É horrível Horrível Operei Achei Um mês Andando igual o Charlie Chabas Eu andava assim Todo lugar Todo lugar Porque só bate na ferida da gente As corra só bate na ferida da gente Meus primos sem saber Chegar lá em casa Uinto Pufo O dedinho Ai meu Deus Eu não desejo a ninguém A cirurgia no cu Eu não desejo Foi um meio ruim Que eu passei A primeira cagada Eu dei vontade de ligar pro doutor Perguntar se ele não esqueceu Uma tesoura dentro do meu cu Doutor Eu não tô aguentando E tinha que limpar com soro Todo dia eu parecia Uma pessoa botando película em celular Quando você vai limpar a tela Eu ficava só assim Tô na mão E doendo Meu Deus Eu tive que voltar pro interior Tava passando raiva demais em São Paulo Trânsito do cão Um gelo Da desgraça Eu indo pro aeroporto Quebrou o diabo do ar-condicionado Viu do lado do Tietê Falei Vou baixar só um pouquinho Eu baixei só um pouquinho Entrou aquele vento gelado Com aquela caatinga de bosta Parecia que a frosa tinha peidado na minha cara Sentindo aquele Gabo Raiva Raiva Só passava raiva 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 Aí fui lá pro interior Voltei pro interior Pra ver mamãe Cidadezinha pequenininha Bem pequena mesmo Muito pequena Quase isso, cara A cidade que eu nasci Tem 35 mil E a cidade que a minha mãe mora Que é a que eu vou Quando eu volto pro Piauí Tem 2 mil habitantes só É muito pequena mesmo Aqui tem 99 táxis, né? Lá tem 2 Só Lá tem Eu tenho muito orgulho de falar desse cara Que é um dos grandes irmãos que eu fiz na comédia Pô, é um cara que movimenta a cena do stand-up pra caramba Principalmente na Quebrada Ele tem uma noite tradicionalíssima em Itaquera Que chama Noite da Comédia Stand-up Faz 4 anos que ele tá lá toda quinta no bar do Rony Eu faço questão de divulgar O pessoal da Zona Leste de Itaquera vão lá Que é um puta de um show foda Esse cara faz parte da cena do stand-up E é o irmão nosso Então faça muito barulho pro incrível Guta Andrade Boa noite senhoras e senhores E aê? Caralho, que da hora Porra Valeu Uou Boa noite Que da hora, mano Vou fazer uma pergunta pra vocês Quem estudou escola pública, grita eu Quem estudou escola particular, grita eu Seus playboy do caralho Eu estudei na escola pública E não só na escola pública Eu estudei na oitava F A noite Se você tem uma ideia que a minha escola era perigosa Na hora da chamada, quando o aluno não ia A galera não gritava Faltou Gritava Morreu É engraçado A gente que estudou na pública, tá ligado A gente se formou 10 anos depois A gente sempre encontra Passaram-se vários anos A gente sempre encontra alguém no rolê Estava lá pagando desconto lá na fila da Anna Renner Chegando do nada alguém Falei, cara Você lembra de mim? Porra A gente estudou junto Falei, porra Da hora Lembro sim Você lembra dos caras? Lembro sim Lembra do Denis? Lembro do Denis Da hora O que aconteceu com ele, mano? Morreu, mano Falei, caralho Lembra do Buiú? Lembra do Buiú? O que aconteceu com ele? Tá preso, mano Falei, porra Não sobrou ninguém Sobrou quem é a Chile Que da hora O que aconteceu com a Chile, mano Casou Que bom, mano Casou com quem? Com o Buiú, mano Falei, porra Falei, mano Quem tem nós aqui Que o Buiú tá preso Que matou o Denis Falei, cara É a porra do 5 da morte Na escola, tá ligado? E eu sempre fui um aluno de boa Nunca tretei na escola Sempre fazia amizade Sempre de boa Um aluno de boa Que sentava no meio da sala E sempre de boa Fazendo amizade Todo mundo Tô de boa E nesse dia Foi o meu último dia Na escola pública Aí depois fui pra particular Por quê? Tinha dinheiro? Não, foi ameaçado de morte Eu tava de boa A professora chegou pra mim E falou, Guto Falei, pois não, professora Professora não, psora Porque eu falava psora Pois não, psora Vai na sala do lado E pega um livro emprestado Eu falei, tá bom Aí eu fui de boa Na sala do lado Pá, tava muito de boa Cheguei na sala do lado Por gentileza, professora Poderia emprestar um livro Pra mim, a professora Do nada Um aluno dessa professora Que eu nem conhecia Falou assim Não Eu tava de boa Naquele minuto Eu fiquei folgado pra caralho Sabe o que eu respondi? Tô falando com a professora Peguei o livro puto Cheguei na minha sala puto Falei, professor Queria a merda do livro? Toma essa merda desse livro Eu tava de boa Nem sei que matéria Será dar Foda-se Pega esse livro aí Eu tava puto Eu fui pro recreio puto Eu tava de boa Eu fui pro recreio Que é a melhor hora que tem Comendo meu lanche Eu tava de boa O cara chegou em mim Chegou do nada Falou assim Ô, o que foi O seu cuzão do caralho Quem é você O seu otário Quem é o seu Não rela em mim, cuzão Quem é você? Falei, mano Você é louco, mano Você mexeu com o cara Mais folgado da escola Foda-se Manda esse outro otário Me pegar, seu otário São os dois otários Seus cuzão do caralho Manda Quem é esse otário? Manda esse arrombado Pau no cu me pegar Quem é? É o irmão do buiu Fala pra ele que eu tô de boa Falei, não, ele vai te pegar na saída Demorou Mandou pegar na saída Foda-se Aqui é a oitava F Saí na saída O maluco do outro lado da rua Não errei não É saí na saída mesmo Era o mesmo portão de entrada e saída Eu não tinha portão nessa Eu não tinha nem professor Ia ter portão naquela porra Era um portão só Foda-se Saí na saída O maluco do outro lado da rua Eu falei Filha da puta Encarei o maluco Olho no olho Cara de folgado Que é essa aqui Filha da puta Do nada Juntou mais nove maluco Com esse cara Dez cara pra me bater Eu falei Mano, dez cara pra me bater Não consegue juntar cinco cara Pra jogar bola Mas dez cara pra me bater Que dedicação da porra é essa Foda-se Fui pra cima Encarando os maluco E pensando Rua grande do caralho Essa Foda-se E pensando Tomara que passe um carro aqui Me atropelem Fui E foi o meu último pensamento Professora vagabunda Porque ela não levanta a bunda dela Na cadeira e vai pegar o livro Guto, pega o livro pra mim Aí eu vou pegar a merda do livro No dia seguinte eu não vou Faz chamada Cadê o Guto? Faltou? Não, morreu Senhoras e senhores Muito obrigado Que porra Muito obrigado Quatro amigos Valeu São incríveis Valeu Se liga Eu preciso te falar uma coisa Que é muito importante pra gente Ele participou da fila já uma vez Tem mais de um ano Quase dois anos E é a fila de piadas Até hoje mais assistida Do nosso canal Que é o Histórias Constrangedoras Tem mais de 5 milhões de views Então ele vai vir numa responsa Que a gente tem que bater 5 milhões agora É um cara que a gente gosta muito Muito talentoso Tá fazendo sucesso até na música O cara é foda Então façam muito barulho pra receber Renata Albani E aí E aí JP é tão burro Sai cara Oh Volta Então vou contar a história de burrice aqui Na moral Todo mundo Todo mundo Já teve na sala Assim Tá acontecendo alguma coisa Não Tipo assim Vocês lembram Era a sétima série Tinha um maluco velhão já O maluco que ia pra escola de carro O cara tinha um corcel Não O maluco tem um corcel A gente tinha medo dele O cara tem um corcel Ele carrega uma escopeta Porque não é possível Corcel 1 e 2 É igual o bairro ruim Tem 1 e 2 Não o maluco tinha bigode A gente disputando Pra ver quem nasceu pelo no saco Os caras A gente disputava isso Os caras falavam Já nasceu aí pelo no saco Aí eu nunca tive Eu sou o cara que é muito ruim Eu não tenho pelo no sufaco até hoje Os caras me chamavam de Serra Pelada Era horrível Sério Aí eu disfarçava Pegava do cabelo da cabeça E falava aqui ó Nasceu Os caras Caralho mas um pelo lisão hein O maluco ia pra escola assim Porque era na moda Deixar a calça lá embaixo O cara ia pra escola andando assim O nome dele era JP Aí Era Joel Aí eu falava mano O maluco é muito burro Ele ia apresentar trabalho Aí os caras tem vergonha né Porque nós temos sei lá Doze anos O cara tem vinte e cinco O cara tem os filhos da nossa idade Entendeu E tá na sala com a gente Aí o cara é muito burro Certeza vende droga As paradas assim Aí ele ia apresentar trabalho Ele parece aquele Moisés Daquele vídeo do Silvio Santos Você já viu esse cara O Silvio Santos fala Moisés O cara é muito burro pô O Silvio Santos Vê esse vídeo O Silvio Santos vai explicar Um negócio que ele tem que desenhar Aí ele dá uma raquete na mão dele Só que ele não pode falar Que é uma raquete Ele tem que falar os negó Desenha uma bola Pra formar raquete O Silvio Santos Fala aí Ele fala Desenha uma raqueta O Silvio Santos É o quê? Ele não Pode ser um arcoíro Tem nada a ver Esse cara é um cavalo Muito burro Aí não Joel era esse cara Aquele é professora Fala aí de matemática Arcoíro O cara é um cavalo Aí a gente tinha medo do Joel Porque na hora do futebol O maluco batia na gente Roubava o lanche Eu falava Caralho mano Esse maluco é muitozinho Aí eu sempre fui bem Assim na escola Eu era aquele cara Que andava com a galera Passava na matéria Os caras ficavam de recuperação Ia lá na recuperação Se fudeira Aí depois eu passei Pra engenharia Fico fazer engenharia E aí eu fiquei na engenharia Dez anos Aí eu tinha 28 anos Na sala dos moleques de 22 Aí eu falei Eu virei o Joel Só falta comprar um Corcel E virar Uber agora Valeu Não, não é feio isso O cara tentou Uma hora ele consegue Ele tava se esforçando Ele tava se esforçando Cada semana ele evolui Um centímetro do mortal Senhoras e senhores Como eu disse no começo Hoje é uma filha especial Hoje vai ser uma noite especial E por se tratar De uma filha especial Teremos um convidado especial Nessa filha Geralmente eu anuncio Só que esse cara Ele começou no stand-up Com o Thiago Ventura Eu acho que seria legal Você fazer essa moral Pra ele aí Excelente Bom, a gente começou Num grupo chamado Senhora Comédia Tá ligado? Há muito tempo atrás Onde o nosso show Dava tipo Menos de 5 pessoas E a gente tinha 5 pessoas Fazendo stand-up E tinha menos de 5 pessoas Assistindo stand-up Entendeu? E esse cara Hoje Ele bombou pra caralho Com um bagulho Chamado Boneco Josias Eu não sei Se vocês estão ligados Quem é Eu quero que vocês façam Muito barulho Pro talentosíssimo Meu amigo Igor Guimarães É isso? É boneco Josias Meu A tecnologia É um negócio ruim Nossa Eu tô puto Com a tecnologia Enfia no cu A tecnologia Eu odeio Meu celular Meu Eu tô recebendo As ligações De Manaus Vocês recebem? Uns números Do Acre Amapá Meu Eu nunca fui No Manaus Do Bumbá Nem tem telefone É Que Pocaria Meu E a gente fala Alô Não fala nada Fica mudo Deve ser o pessoal Surdo mudo Passando trote Na gente Olha Vocês param com isso Viu Alô Ninguém retorna Que ódio moça Poxa E o pessoal fala É droga a cadeia Isso aí Eu falo Pô Abriu atento No Do Prisí Porque É telefonema Do Brasil Inteirinho Que você recebe O pessoal Que tá Vai Olha moça Que bosta Lá é bom Pra enfiar na vagina Tremer Mas não Ficar recebendo Ligação Da puta Que pariu Nossa Muito ruim Meu A única coisa Perigosa Mesmo Da tecnologia Que eu tenho Muito medo É da Deep Web Que agora A coisa Tá maligna Né Nossa A Deep Web Aí eu fiz Uma música Pra Deep Web Que é a coisa Tecnológica Que essas coisas Você vai adorar Essa Eu vou ler Que eu fiz agora Ela chama Menos Mais Deep Menos Web E é assim Entrei na Deep Web Que voz Hein Puta Que pariu Pra ver Televisão Assisti Desenho E filme De montão Mas quando Entrei lá dentro Amigo Me assustei Vi muita coisa Que eu não gostei Vi um velho Comer um anão Eu vi sim Suruba Masturbação Eu vi sim Necrofilia Sexo Com guaxinim Com documento Do FBI Vagina Com maionese Eu vi sim Venda de órgão Na quermesse Eu vi sim Gente enfiando o braço Do manequim No bumbum Do amiguim Gente engolindo Dentadura Eu vi sim Show do Tiago Ventura Eu vi sim Dois diabéticos Comendo Pudim Com creme de amendoim Gente atirando Com fuzil Eu vi sim Eu vi sim Programado Raul Gil Eu vi sim Um cadeirante Chamado Benjamim Enterrando um pênis No jardim Que lugar perigoso Cuidado Minha filha É pior que o grupo Da família Essa é a Deep Web Agora meu amigo Tu já sabia Não vai pra Deep Web Vem pro show de stand-up EEEE EEEE A glaub Obrigado.